Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, amores, vim trazer novidades pra vocês. Desta vez é da Escoven, variedades, atacadão, parceiros, entrega garantida, hein? E aqui ele tem de tudo que você precisa. Calças na malha cacharréu com zip no bolso por R$13,00 pra atacado. Vai ter calça ribana, tamanho único, vestindo do R$36,00 até a numeração R$42,00, fica no valor de R$15,00. Tem várias outras cores. Camisas de proteção UV por R$13,00, tamanhos PMG e GG, variedades de cores. Vai ter também cropped e duna, tamanho único de R$15,00, é uma variedade enorme, gente, de modelinhos aí de cropped. Eu mostrei aqui alguns modelinhos porque é impossível a gente mostrar todos os modelinhos no vídeo, mas no catálogo tem muito mais, certo? Vai ter também short duna, tamanho único, fica de R$13,00. Olha o modelo com matão lindo. Tem várias cores. Vai ter também short saias com zip corrente em cirredo grosso, tamanho único, veste do R$36,00 ao R$42,00, no valor de R$15,00. Conjuntos de academia, tecido suplex, tamanho único, do R$36,00 a R$1,42,00, no valor de R$15,00, são R$15,00. Maior, adulto suplex grosso, tamanho M e tamanho G, no valor de R$15,00. No catálogo vai ter muito mais, no catálogo vai ter muito mais modelos pra vocês verem. Biquínis, ele tem uma coleção grande de modelos, eu mostrei aqui alguns modelinhos, mas no catálogo vai ter mais. Os biquínis adultos suplex, tamanho M e tamanho G. Eles ficam também no valor de R$15,00. E aqui, como eu falei, tem algum modelinho, tem liso, estampado, tem o animal plinth, e são vários outros modelos. Impossível mostrar todos no vídeo, né? Mas no catálogo vai ter muito mais. Vai ter também assim, olha gente, saias, essas vendas saias, fica de R$11,00. Os tópitos, crópitos, regatas, saias, tudo é de R$11,00. Vai ter também esse lindo shorts, que são shorts de saída, vestido tamanho M e tamanho G, fica de R$15,00. É reposição, que tá saindo muito. Vai ter também saídas de banho, por apenas R$16,00. Lembrando que também tem uma coleção grande de modelos, gente, de saída. Uma coleção enorme, porque não tem como mostrar todos no vídeo, mas vocês vão ver muito mais modelos lá no catálogo. Tem tamanho M e tem tamanho G, e fica de apenas R$16,00 as saídas. É o Baratex que você precisava encontrar, certo? Além de saídas, né, vocês vão encontrar também bastante brilho agora já para as festas de alta temporada, final de ano. Olha os vestidos no lurex. Tamanho único, veste do R$36,00 ao R$42,00. E qualquer modelinho tá no valor de R$20,00. Somente isso, R$20,00. Blusas, né, camisa, gola careca, malha fio 30, tamanho do P, até um tamanho GG. Elas estão no valor de R$15,00, essas camisas, certo? Vai ter também esses lindos conjuntos. Isso é conjunto, viu, gente? Então, olha, conjunto disponível no crepe, duna e também com brilho e alfaiataria. Tamanho único, fica de R$42,00. Aí vai ter em crepe, duna e com brilho e alfaiataria. Esses lindos conjuntos. E eles ficam no valor de R$42,00. E esses outros modelos aqui que vocês vão ver passar, eles são conjuntos em alfaiataria. Tamanho único, fica de R$45,00. Lembrando que tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês é um pouco dos modelos, porque tem muito modelo, gente, é muito. Vocês vão ver mais modelo através do catálogo, certo? Mais variedade de modelo no catálogo. E esse modelo lindo, eles estão de R$45,00, porque é no alfaiataria, certo? Olham só, amores, conjuntos, macacão e vestidos no tecido duna, tamanho plus size, por R$45,00 esse modelo. Lembrando também que eu tô mostrando algum modelo, são muito mais. São vestidos, conjuntos e macacão. E macaquinhos. Com esse valor de apenas R$45,00 no tamanho plus size, certo? Eles são no tecido duna, tem muito mais modelo no catálogo. Crópede, na malha leilha, tamanho único, valor de R$12,00. Também no catálogo vai ter mais modelo, que eu mostrei alguns. Vai ter também os bores. Bores em suplex estampado, tamanho único. Também fica no valor de R$12,00. Através do catálogo vai ter muito mais modelo, uma coleção grande de modelos também de bores, certo? Vai ter as blusas plus size, que também vai ter muito mais modelos. Tô mostrando aqui alguns modelos das blusas, eles são na malha leilha. Fica de R$13,00. O pacote com 10 unidades vai sair nesse valorzinho de R$13,00, certo? Vestido plus size, eles são na malha leilha, fica no valor de R$14,00, o pacote com 10 unidades. Tipo, a partir de 10 peças vai sair esse valor a unidade, né? Custando o valorzinho de apenas R$14,00. Tá bem baratex. Crópedes suplex do grosso, tamanho único, no valor de R$15,00. Lembrando também que eu tô mostrando aqui em alguns modelos, são muitos modelos de crópedes. E eles estão com esse baratex de R$15,00 no suplex grosso. Vai ter também blusas e crópedes na malha canelada. Tamanho único de R$11,00. Estou mostrando aqui em alguns modelinhos que são uma coleção grande de modelos. Blusas e crópedes canelado por R$11,00. Shortinhos canelado com dois bolsos, super espaço, tamanho único, veste até R$1,44,00 por R$10,00. Conjunto plus na malha crepe, tamanho único, vestindo do R$36,00 até R$1,52,00, no valor de R$26,00. No catálogo vocês vão ver muito mais estampa. É uma variedade linda. E vai ter também os conjuntos slim, no tecido malha crepe também, tamanho único, veste do R$38,00 ao R$42,00 e fica de R$25,00 apenas. Olha que lindo, tem várias outras estampas. Vai ter também esses outros modelinhos, olha só, gente. Conjunto slim. Esse é o conjunto slim, no tamanho tecido duna, tamanho único, veste do R$38,00 ao R$42,00, no valor de R$24,00. Tem muito mais modelo no catálogo, olhando em Duna, e fica de R$24,00. Teixantes feminina, as teixantes femininas, elas têm tamanho P, M, G e GG. A malha 100% algodão, fica de R$13,00. E tem várias outras estampas, cores, certo? E olham só essas lindas teixantes. Essas são as teixantes Zara. Elas são também 100% algodão, P, M, G e GG. Fica de R$13,00 também, só que ela é lisa, com gola, linda, viu, gente? Vai ter camisas masculinas para o adulto, na gola careca, fio 30.1, tamanho do P, ao tamanho GG. Elas ficam de apenas R$19,00. Camisas, gola polo, malha fio 30.1, tamanho P, M, G e GG, só R$22,00. Somente isso, hein? Short bengalini, com dois cintos, P, M e G. R$22,00 para atacado, com uma variedade lindas de cores aí para a sua loja. Shorts em bengalini, com um cinto, P, M, G. Fica de R$22,00 também para atacado, uma variedade enorme de cores. Então, corre, não fica de fora, vem chocar sua loja. WhatsApp é 819-9694-1505. Falar com o Gustavo. Pedido mínimo, só a partir de R$300,00 em mercadoria. Trabalho com uma variedade enorme para o masculino, feminino, adulto, infantil, para todos os gostos. Então, não fica de fora. Corre, vem chocar a loja, entrega garantida. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com amigos, amigos e familiares. E não perde mais tempo, porque chegou o lugar de você comprar, revender, alavancar suas vendas, comprando diretamente da fonte, com entrega para todo o Brasil. Discussões, transportador aqui, que quem manda é o cliente. Então, não fica de fora e vem para a escova, variedades, atacadão. Tchau. Tchau.